O giro de notícias de hoje começa pelo bairro José Rodrigues Maciel, onde um jovem de 23 anos foi preso e confessou para a polícia que fazia parte de uma rede a serviço do tráfico de drogas. No ato da prisão, ele foi flagrado com maconha e dinheiro. Na casa dele foi encontrado um material farto para embalo de drogas. Um tablete com 790 gramas de maconha, 62 papelotes de cocaína, mais de mil reais em dinheiro, três balanças de precisão, medicamentos, um notebook, aparelhos de telefone celular, além de uma faca. Acusado foi levado para a casa de detenção de Aracruz. O delegado Fabrício Lucindo, que responde pelo município de Souoretama, afirmou que são várias as informações que chegaram para a polícia civil do município, depois da divulgação de imagens do veículo que supostamente serviu para transportar o assassino de um caminhoneiro em Córrego Alegre, sábado que passou. Trata-se deste astra preto visto na praça do bairro, exatamente na hora do assassinato de Roberto Santana da Silva. Moradores relataram que este é o carro de onde o matador saiu para executar a vítima. Até agora, a principal linha de investigação é crime passional. Ninguém foi preso. Desfecho de prisões feitas nesta quinta-feira. O grupo, composto por quatro pessoas, preso pela polícia militar com arma e droga, seguiu ontem para o presídio de Aracruz e a Asis de Linhares. Eles foram encontrados pelas ruas da cidade, de acordo com a polícia, comandando o comércio de entorpecente. Na investigação, ficou comprovado que os menores são usuários. O maior de idade, que tem 18 anos, foi levado para Aracruz. Mais uma prisão de caçadores da Reserva Biológica de Sooretama. Dois homens foram presos no momento em que saíam da mata, na região conhecida como Córrego Culpido, na madrugada desta quinta-feira. A polícia descobriu alimentos que servem para atrair os animais, além de rifles calibre 22 e caça-animal. Também foi apreendido um veículo Honda CR-V com placas de Manaus, Amazonas, usado pelos caçadores. Os dois presos já têm passagem pela polícia e foram enquadrados pelo mesmo crime. Saindo do setor de polícia, nós encontramos esses pedaços de mau caminho. Ruas do bairro Planalto estão intransitáveis, com muitos buracos. Os buracos foram encontrados nas ruas Adálio Fregona, Isaura Barcelos Sueiro, Odila Calmon, Maria das Graças Marinato, Manuel Correia e Sebastião da Silva Prat. Por causa da demora em resolver o problema, o vereador linharense Joel Celestrine, do PMN, encaminhou o requerimento à Prefeitura da cidade, pedindo soluções para o problema. Ele argumentou que são vias por onde passam o transporte público coletivo, veículos de carga, motociclistas e pedestres. A Prefeitura disse que os reparos pela cidade estão sendo feitos e esses buracos receberão recapiamento nos próximos dias.